Conta pra gente como é que foi a sua operação. Bem, Lóris, as equipes do Comando de Operações de Cerrado, através do COD, realizaram uma abordagem na divisa do nosso estado com o estado de Tocantins, na madrugada desse domingo. Nessa abordagem, o veículo, o veículo-alvo, estava transportando uma grande carga de medicamentos. Durante a verificação, os policiais confirmaram que era uma grande quantidade, exatamente se tratando de um valor aproximado de R$ 800 mil. E os ocupantes do veículo não souberam precisar para a equipe a origem, e tampouco o destino desse medicamento. Agora, tinha nota fiscal, tinha documentação desses remédios? Positivo. Eles apresentaram para a equipe uma nota que não condizia com a carga que estava sendo transportada. Então, era uma nota fria, mas os medicamentos eram outros que não constavam nas notas? Bom, exatamente. Os remédios transportados seriam de dois tipos, dois tipos de remédio. A nota constava apenas um tipo deles. Agora, o destino era qual? Qual era o destino desses remédios? Pois é, exatamente essa dúvida que pairou sobre a entrevista dos policiais. Pois, de antemão, eles informaram para os policiais que essa carga teria saído do estado de Minas e iria para Palmas, no Tocantins. Agora, tem um detalhe. Medicamentos exigem, inclusive, um veículo especial para ser acondicionado e embrulhado numa lona como essa. Até o transporte pode ser que estivesse irregular, além da documentação, né? Exatamente, exatamente. Não era um veículo adequado. E a rota também utilizada por eles não era uma rota de costume. O que aconteceu com a pessoa que estava com essa mercadoria? Os dois ocupantes do veículo foram conduzidos ao DP da cidade de Porongatu, juntamente com a carga e o veículo. A carga e o veículo ficaram apreendidos. Uma vez que o delegado de plantão entendeu se tratar de, no mínimo, um crime de ordem tributária, e a Polícia Civil irá dar continuidade na averiguação e para constatar, confirmar realmente qual que é a origem e qual o destino dessa mercadoria e o proprietário também.